Seja muito bem-vindo a mais uma novela da vida real. Crianças brincando e papai também. Os tomates de árvore já nascem solto, assim como os lulos. Onde a gente larga uma sementinha, eles nascem. Olha só que vai começar o assoalho de troncos. Há assoalho de madeira, de tronco, tudo no facão. E não é que fica lisinho? Não é que deu certo? Vocês vão ver tudo isso agora aqui, o começo da obra do assoalho na nossa casa. Vem com a gente, essa é mais uma novela da vida real. Olha só a delicadeza do Cupertino, como ele faz para aplainar a madeira. Olha só a madeira encaixada, nem começou ainda, está sem acabamento. As crianças vêm tomar umas aulas da Sofia aqui em casa. E agora você vai ver muita coisa que você ainda não viu. Olha, tem muitas coisas boas aqui no sítio de Águas Calientes. E vem com a gente que aqui começa mais um capítulo da novela da vida real. Vem, minha filha! Ah, graças! Me trago flores, amor, olha só. Tá aí, Chuchu, não apareceu por aí? Vai ver, meu filho. Boa noite, Alexa! Não vai tocar na cama, Chinicha! É! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah ah! Ah, oh, ah, ah doitھی, tem! Eu vou dormir, eu quero ver todo mundo rocando. Vem, Seba. Listo, arregla, arregla. Agora vem e dite. Dite aqui. E Sebastião por onde? Se despertou! Eu quero um beijo, eu quero um beijo. Alex, você retira muito duro. Alex, você não retira muito duro, gente. É fácil. Alex, dígale oi! Ai! Vem, pessoal? Ai, que... Eu já paro na mañanitica, já a meio dia. Não, isso é... É verdade que é como que a lo que começa a calentar. O agua também se queda. Olha só, pessoal. Nós fazemos suco de... De tomate de árvore, de lulo. E colocamos as sementes aqui. Olha só que tomate de árvore lindo que está creciendo. É uma fruta. Muito gostosa. E olha só como balinho desse pé de... De tomate de árvore. E olha aí, pessoal. Todo isso aí é tomate de árvore. Está crescendo mais iguaínos. Vamos ter que mudar eles. Estão crescendo muito. Por todo o que é lado. Todo isso aí é tomate de árvore. E este aqui mais grande... É lulo. E aqui tem mais lulo. Olha só. Mais lulo crescendo aí. Nossa. Está crescendo muito. Isso é muito bom. Isso é muito rápido mesmo. E olha aí o funcho como vai. Nossa. Está crescendo muito bem esse funcho. Muito rápido mesmo. Hoje temos as cobertas aí secando. Secando não. Tirámos elas hoje da casa, né? Para colocar elas no sol. E também porque hoje está aqui o Chucho, o Sr. Simón, o Sr. Cupertino e a Carmen. Que eles hoje vão começar a fazer o piso lá da casa. Vamos fazer de madeira pessoal. Decidimos que vamos fazer de madeira. E em caso de que não dê certo com madeira. Que não fique bom. E depois colocamos cimento, né? Mas somente nos quartos. E na cocina se vai fazer de cimento, né? Pelas visitas. Que sempre tem visitas aqui. Então vai ser de cimento. Mas por enquanto o quarto vai ser de madeira. E vocês hoje vão acompanhar como vai ser feito o chão do quarto. Chegando aí já. Com as madeiras. Olha só. O grosor dessa madeira. E estão vindo os outros. Jajaja. 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 Epa. Casi nada. Jajaja. 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 A habilidade dessas pessoas Manualmente com a madeira É incrível Esse é o Sr. Copetino, o Sr. Simon Gente nascida nessa terra E que tem muita habilidade Conhece bem as madeiras Só que eles nunca tinham visto Um assoalho de madeira São novidades que a gente trouxe Mas eles executam E executam muito bem O Tchutchu nem se fala O Tchutchu nasceu com essas habilidades E é um verdadeiro artista O Tchutchu é o mestre da obra Ele que faz Ele que direciona O que vai ser feito E a gente impõe um sonho Mostra pra ele o que a gente quer fazer E ele põe isso na prática Isso é muito bacana Tá ficando bem legal Vai ficar muito bacana Olha só que as madeiras Viram uma tábua Elas ficam lisas Lisas Somente no facão Sem ferramenta A madeira vira uma canoa Ela fica a 10 ou 15 centímetros Do chão No piso E fica um assoalho de madeira Um assoalho de tora E realmente funciona Nós nos surpreendemos Eu vi sobre esses assoalhos de tora Em um site russo E olha Não é que deu certo? A Carmen Fiel seguidora do Tchutchu Os dois trabalham junto E trabalham muito bem A gente tá muito feliz Com tudo O que tá acontecendo E vamos tocar pra frente Vamos seguir os nossos sonhos Mesmo sem o material adequado Essas pessoas fazem verdadeiros milagres Com o que a gente tem Essa é a parte de baixo Que vai sentar no assoalho Ele tá emparelhando E outra parte de cima É a parte limpa Que tá aparelho Que parece uma tábua de madeira Tudo a facão Vai ser feito Tudo, tudo Pura a facão Não tem outra ferramenta pra isso Tchutchu realmente É um artista E tá ficando tudo muito legal Todo mundo feliz Todo mundo ganhando bem Todo mundo ganhando muito mais Do que em qualquer outro lugar E as pessoas trabalhando felizes Entre amigos Isso não tem preço Vamos ver como vai ficar Esse piso com madeira Assim Essas madeiras são muito quentes Então achamos que vai ficar muito bom Mas bom Vamos esperar ver Como vai ficar Não percam Porque tem muitas coisas boas Por aí chegando E aí Vamos lá. Está na cabeça, Chico. Quando Chucho e Carmen estão lá dentro colocando madeiras, arrumando gelas, fixando elas para ficar bem firme, o Sr. Cupertino e o Sr. Simonaqui vão rasando madeiras e deixando elas bem lisinhas. Têm que ficar bem lisas e ficam muito boas, olha só essa madeira aí. Ficam bem direitas. Eles racham aí com essas cunhas que eles fazem de madeira e ficam perfeitas rachadas. Olha só as outras como ficaram. E essa aqui já está quase pronta. Eles têm que saber rasar, né? Ir arrumando elas por onde eles querem que rashe. Mas ficam muito boas. Está quase está pronto, olha só. Falta pouquinho. Às vezes demora eles para rasar, porque algumas eles têm que ir com muito cuidado para não rasar por outro lugar. Prontinho, já olha só como racha tão perfeita. Agora só eles vão dar uma empareleada e pica pronto. Já começando a colocar as madeiras aqui adentro no piso. Os quartos começaram com os quartos. E eles vão colocando madeiras, piedras, para ficar bem firmes e da mesma altura a todas. Eles cortam pela metade pessoal e depois eles vão emparecendo com o facão. E aí? 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 Quero mandar um forte abraço para nossas queridas amigas Angelita e Celia Maria que sempre acompanham os vídeos E assistem à publicidade Grande abraço e gratidão por estar conosco Um beijo para cada uma de vocês O que o Cupertino está fazendo aqui é transformar a madeira em uma tábua O lado de cima na tábua e o lado de baixo côncavo E fica liso, liso, liso Dá para trabalhar ela mais e mais e mais até ficar totalmente liso Essa é a vantagem do núcleo dessa madeira Quando ela é verde assim ela é bem mole E depois que ela vai ficando mais seca Ela vai ficando mais dura e fica o piso pronto É? 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 Dá um beijo Me dá um beijo Me dá um beijo Quente, né meu amor? Olha aqui, eu vou subir aí Esse pano a gente botou só para não sujar ele, né? Subindo. Mas olha só Quente, alto do chão E aqui está bem alto Aqui está Tem pedras por baixo Então ele está uns 5 ou 6 centímetros do chão Ele está alto do chão A madeira não está encostada diretamente Pode ver que tem as pedras aqui, ó Está calçada Então ele é um assoalho mesmo Dá para subir, pular, fazer o que quiser Ficar firme, firme, né? Claro que vai ser dado todo o acabamento Vai ser dado mais uma lixada nele Inteiro Vai até lá Você coloca a cama Vai ficar show E eu digo uma coisa Na minha opinião O piso de madeira Com esse assoalho de madeira bruta Vai ficar melhor do que cimento Porque o cimento é frio E isso não É quente A madeira é quente O calor da madeira É outra coisa no quarto Se quedou mais alto, né? Olha só Se quedou 20 centímetros acima do piso Mais ou menos Em média 20 centímetros da terra E aí vai ser dado todo o acabamento Que vocês vão ver No decorrer da obra Se encontra Em Trá Em climas Cálidos Pessoal Já faz mais que três dias Que nunca é chuva Está agora tudo seco Está o tempo muito bonito Mas está muito quente por aqui Agora tem um tempo Que está muito quente Temos que Que Protegernos do sol, né? E também Tomar muita água Mas Graças a Deus As chuvas pararam um pouco Porque foi muito tempo Com chuva Foram chuvas demais E agora vai ficar Uns dias assim Sem chuva E eles continuam Rachando as madeiras Porque são Todas as madeiras Eles vão usar Para o chão Eles trouxeram Todas as madeiras Suficientes Para usar E está dando certo Eles estão conseguindo Usar todas Porque estão Rachando elas bem Está muito quente Olha só pessoal Como está ficando Ficando muito legal E essas frestinhas Pequenas que ficam aí Eles vão colocar Com umas Com Pequenas madeiras E vão tapar tudo Agora está uma bagunça, né? E está tudo aí Essas coisas aí Para eles Pisarem Para não ficar muito suce E depois Eu vou dar uma limpiada Igual Mas está ficando Muito bom Está ficando Muito bom mesmo Já me pediu Só para trazer O vermífilo E disse que sim Sim, eu lhe havia Dicho Que estão fazendo Sebastião? Recolhendo amoras E se tem Já comiu Alexia Estão Buenas Que bom menina Que legal Nossa Carrega muito Não é Alexia Abriu E assim Que legal Que legal Amigos Finalizamos aqui Mais um capítulo Da novela Da vida real Não esqueçam de dar like, compartilhar os vídeos, assistir a publicidade e estar sempre conosco para não perder nenhuma novidade. Beijo, fiquem com Deus.